Temos aqui o prazer de ter a Dona Esther e a Dona Núbia, que vieram de uma viagem missionária aqui na França. E nós queremos aproveitar para poder saber um pouquinho mais da entrega da Dona Esther, porque a gente sabe que a força da igreja é a nossa dependência do Espírito Santo. E o que chama muito a atenção, Dona Esther, na senhora, é a sua entrega a Deus, que faz a senhora ser uma senhora suave, doce, não é? Como o bispo sempre compara, mas com uma força interior muito grande. Ela está aqui comigo. Então, ela estando comigo, eu estou bem. Qualquer lugar que eu estiver, se ela estiver comigo, eu estou bem. Se ela estiver fora, aí já falta alguma coisa. Então, assim, como a Bíblia é para o meu espírito, para a minha alma, a Esther é para o meu corpo, como esteio da minha fé. Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais a respeito da senhora desde o início da igreja. A gente viu no nadar por dele um pouquinho, um, dois, mas como a senhora está aqui, a senhora vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas foi muito bom vir aqui ver pessoalmente o crescimento da igreja, porque já fazia anos que nós não passávamos por aqui e ficamos muito felizes, porque está havendo um crescimento, o povo está cedendo, está procurando a palavra de Deus. E eu fiquei impressionada no outro dia, olhando, a gente olha lá para o Brasil, a gente vê um mapa muito grande. Aqui, na França também, o mapa é muito grande. E ao redor daquele mapa tem outros países, quer dizer, uma facilidade de passar de um lado para o outro. Então, eu vi nisso, assim, Deus mesmo providenciando para que o Evangelho fosse fácil para se locomover aqui de boca em boca, de país em país. Então, eu fiquei feliz, porque tem essa facilidade, como nós não temos no nosso país, porque é mar de um lado, o outro lado é mar também, e os países são todos distantes, são muitas horas. Quer dizer, então o povo aqui na Europa tem essa oportunidade de expandir mais facilmente a palavra de Deus. E a pergunta que você fez, no início da igreja, eu não tinha esse olhar, assim, de um crescimento rápido. Eu sabia que havia uma necessidade de sermos rápidos, alcançarmos o mundo, mas era, assim, tão difícil para você imaginar. Ah, eu me lembro quando, a primeira vez que ele falou, olha, até o fim do ano nós vamos ter um programa de televisão. A gente mal estava conseguindo pagar um anuguel e entrar naquele ano ainda numa televisão. Quer dizer, eu me senti como o Sara, que eu ouviu que ela ia ter um filho, porque era uma coisa, assim, impossível. Mas nós temos aprendido que a fé, ela nos faz surpresos, ela nos surpreende, porque ela é tão simples, tão fácil de entender depois que você tem conhecimento desse poder. Então foi assim que eu vi o crescimento da igreja. Assim, não rapidamente, mas passo a passo, mas requeria de nós essa confiança, essa certeza que a palavra de Deus se cumpre em nossos dias. Então, quer dizer, depois que nós vimos o crescimento, até falei no filme, né? Foi difícil, né? Ver, crescer, mas você não vê, você vai acontecendo. Então, hoje é que a gente vê, cai na realidade, as coisas que foram acontecendo, acontecendo aos poucos, né? Então, no momento você se vê envolvida só naquilo, naquele momento. Você não tem uma visão do futuro, né? Você não vê, os seus olhos não estão vendo, mas vai acontecendo coisas maravilhas. As pessoas vão se convertendo, os testemunhos, cada qual é o mais maravilhoso do que o outro. Então, você fica, fica assim até habituado, você começa a se acostumar com aquela situação. E aí que a gente tem que vigiar, para manter essa fé viva, não nos acomodarmos, querer nos correr como no início, procurar ganhar tempo, ganhar o que puder de tempo para correr. Então, é como a gente falou da outra vez, que a mulher é forte, é quando ela tem esse olhar, que nada é impossível para Deus. Então, ela vê pelos olhos da fé o crescimento, o alcance das pessoas que vão sendo salvas, que vão sendo libertas, que vão sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, cada passo desse é como se fosse um prêmio para nós. Valeu a pena correr, valeu a pena sofrer as perseguições, valeu a pena você ser mal entendido, mal interpretado. E nós já sabíamos que íamos passar por isso, mas quando passamos, a nossa carne sente aquela dor, né? Mas, ao mesmo tempo, você sente alegria, gozo, que é pelo Senhor Jesus, não é por você. Você está sofrendo, está sendo perseguido, não por você ou pelo seu trabalho, mas pelo nome do Senhor Jesus. Então, você fica, ao mesmo tempo que dói, tem um gozo na hora que o Espírito Santo faz em nossos corações. Por isso, a importância de cada um de vocês terem o Espírito Santo. Porque nós não sabemos até quando que teremos essa liberdade de ter uma Bíblia na mão, né? De evangelizar na rua, de abrir uma igreja numa cidade, numa outra cidade. A gente não sabe até quando. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo e remir no máximo que pudermos. Correr mesmo, como se estivesse numa disputa, para que outras vidas sejam alcançadas. E tem muitas senhoras e jovens que estão passando por várias situações e se deixam abalar pelos sentimentos. E, aliás, no livro Nada a Perder Um, que chamou muita atenção, é que o bispo fala que a senhora se aperfeiçoava em cada luta. Ou seja, a senhora deixava o Espírito Santo se aperfeiçoar na senhora. Na luta, quando a senhora teve a dona Viviana, em cada luta, a senhora voltando com Deus. Lutando sempre com Deus. Ela foi a pessoa certa, perfeita. Deus colocou a Esther no meu caminho, foi assim, um presente de Deus. Porque, senão, eu não suportaria, eu não aguentaria. Sabendo que tudo que passamos é pela causa do Evangelho. Não é pela fama, ser conhecido no mundo todo, nada disso. É pela causa, pela pregação das boas novas. Então, isso nos dá força, nos faz querer avançar cada vez mais. Tem uma pergunta também. É que a igreja sempre foi muito perseguida, o bispo enfrentou muita rejeição. E ele sempre declarou isso publicamente, que o papel da senhora sempre foi fundamental. A sua companhia junto dele, ele via como o próprio Deus ali. Até na prisão, quando a senhora ia visitar, ele falou, era como se Deus estivesse ali, juntinho com ele. Um olhar compreensivo. É um olhar de, digamos assim, de apoio. E ela não falava nada, ela ficava ali comigo. Se ela estivesse forte, eu estaria forte, eu estaria amparado. Então, nós sabemos que muitas mulheres, elas desconhecem a sua força dentro do lar, junto ao seu marido. Como que a senhora aprendeu isso? A ser essa mulher que é companheira do marido, que é auxiliadora do marido. Como que a gente pode levar essa mensagem hoje para as mulheres? Porque elas recebem a mensagem secular que elas não precisam estar junto do seu marido. Que elas, pelo contrário, elas têm que correr à frente dele. Elas têm que ser mais do que o homem. Como que a senhora conseguiu aplicar esses ensinamentos da palavra de Deus na prática no casamento? É, primeiro, quando eu entendi que a mulher deve ser, como é que é a palavra em português? Submissa ao marido. Então, aquilo, já casei sabendo daquilo. Então, aquilo era uma missão que eu tinha que cumprir, que estava dentro da vontade de Deus. Então, eu sempre mantivem nessa condição. Mas, quando eu olhei para o outro lado, ainda que precisava mais do meu foco, era porque ele era um homem de Deus. E qualquer coisa que eu fizesse, eu ia atrapalhá-lo. Então, eu vejo que se eu agir assim, eu vou atrapalhar não só ele, mas a obra de Deus. Então, aquilo causava em mim um temor. Então, eu sempre procurei chegar na hora, nunca ele ficou me esperando. E olha que eu tinha duas crianças pequenas no início. Às vezes, não dava nem tempo de pentear o cabelo delas. Eu fazia assim no cabelo, a sorte que o cabelo da Vivipe ajeitava com a mão. E para ele não esperar, para não atrapalhar o trabalho dele na igreja. Então, eu tinha esse temor, que é normal um casamento ter a ver isso, né? A submissão, a mulher companheira, a mulher fiel. Mas, o caso da mulher, de um homem de Deus, de um pastor, é muito mais responsável. Tudo, qualquer reação minha, ia refletir a obra de Deus. Então, eu nunca queria que ele me esperasse, eu nunca queria ser empecilho, arrumar coisa para ir, para fazer na hora da reunião, na hora de uma visita, nunca. Eu lembro que até havia casamentos na família, que eu não ia porque ele tinha uma reunião naquele dia. Quer dizer, a pessoa que não teme a Deus, ela, ah, eu vou no casamento, você vai trabalhar. Mas, eu não ia para ficar ao lado dele. Quer dizer, eu priorizava Deus na minha vida. E agradá-lo também, sobretudo, porque agradando a Deus, eu saberia que eu estava agradando o meu marido. Porque ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu dar a vida dele pelas almas. Então, era uma escolha minha também. Eu não podia me excluir daquela escolha. Então, eu fiz tudo. Por exemplo, quando ele foi preso, eu fiquei, tem mulheres que ficam acusando, está vendo? Eu falei, você não fazia isso, você fez. Eu falei para você não ir tão furto, você foi. Não, eu não dizia nada disso para ele, eu só ficava fazendo companhia. E ele se sentia seguro, porque tinha alguém que estava do lado dele. E não acusando, você vê em muitos casais, as mulheres acusam o marido por tudo. Ah, estamos devendo porque você gastou isso. Ah, a gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, isso faz uma divisão no casamento, porque ela dá opiniões contrárias da que ele está fazendo. Então, eu não queria ser nunca essa opinião contrária. Eu queria ser sempre a favor e ainda facilitar o máximo para ele. Eu lembro que as crianças pequenas, eu não deixava elas ficarem fazendo barulho na hora que ele estava meditando. Lá nos programas, eu fazia elas sentarem e ouvirem, quer dizer, tudo com muito respeito. Ele não deixava subir no altar de Deus, correr para lá e para cá. Então, elas já cresceram com esse temor, com esse respeito à obra de Deus, com respeito para os pastores que o ajudavam, com respeito à casa de Deus. Então, elas aprenderam que não era uma profissão qualquer. Eu dizia para elas, porque elas reclamavam. Mãe, eu queria passear no parque, queria andar no sol. E o pai estava sempre ocupado na igreja. Ele falava, mas a profissão do teu pai, o que ele faz? É um chamado de Deus que ninguém tem e que é muito superior do que engenheiro, médico. Então, eu mostrava para ela que era uma coisa de Deus, era um privilégio. Quer dizer, elas aceitaram aquilo como uma coisa de Deus mesmo. Não era... Elas não ficavam revoltadas. E o tratamento com os pastores também. Olha, são homens de Deus que ajudam o teu pai. Quer dizer, então, elas foram também orientadas a não ser um empecilho na obra de Deus, não atrapalhar. Então, isso é muito importante quando a mulher, principalmente esposa de pastor, que tem esse chamado, ela guardar isso no coração. De um dia não ser um tropeço, não ser uma que vem botar um gelo, né? Uma água fria naquele tropeço, pelo contrário. Ela tem que incentivá-lo muito. E isso, graças a Deus, eu compreendi bem cedo na minha vida. Mas isso acontece só mesmo se você tiver temor a Deus. Temor a obra dele. Tem o respeito com o que Deus chamou para você fazer. Isso que a senhora está dizendo vem muito a encaixar com o momento atual que nós vivemos, porque nós temos visto muitos ministérios acabarem porque a mulher desestimulou o marido. A mulher tira o marido das fileiras do exército de Deus. Ela puxa a igreja da batalha. E além de muitas mães que fazem os filhos terem maus olhos com a obra de Deus. A senhora ensinou as meninas a terem bons olhos. Olha, a obra de Deus não é má. O seu pai está ausente, mas porque ele está fazendo algo que só ele pode fazer. Ele tem um chamado. Então, olha o poder que a esposa e a mãe têm. Se ela souber usar esse poder para o bem, ela com certeza vai levar a sua casa ao Senhor Jesus e vai cumprir o seu papel. E você vê também quantos filhos odeiam a igreja porque tirou o pai dela de dar tempo para ela, sair com ela. Eu conheço casais assim que os filhos são revoltados. Ah, eu nunca quero casar, que minha filha case com o pastor. E a filha diz, eu nunca vou casar com o pastor. Porque ela não olha para o pai como um chamado especial de Deus, como um ungido de Deus. Ela olha como uma profissão qualquer, que quer atenção toda para ela. E quando ela é instruída, que é obra de Deus, e que há sacrifício, cada membro da família sacrifica, quer dizer, horas de estar junto, viagens, né? Então, ela entende, ela ama, ela não sofre por isso. Ela ama. Que privilégio que meu pai está tendo, né? Então, é bem diferente. O que é passado, a esposa de pastor passa para os filhos. Tem que passar como uma coisa que não é normal, que não é comum. Nem todo mundo tem aquele chamado, né? É uma coisa divina de Deus. Se passar assim, a obra de Deus nunca será um peso, nunca será mal vista, né? Vai ser uma alegria. E a criança não fica vacinada contra. Ela pelo contrário aí, que ela entra meio de cabeça pelo testemunho do pai e da mãe, né? E, Elizabeth? Tem mais perguntas. Onde a senhora, porque a senhora iniciou sozinha? O bispo não tinha sustento. Eu não tinha como você. Eu não tinha difícil. Donde a senhora estreou, assim, toda essa força? A gente conhece a intimidade da senhora com Deus, a intimidade com a palavra. Como a senhora pode ajudar? Muitas dizem, ah, mas é porque é dona Estéria, a esposa do bispo nascer. Mas a senhora se construiu nessas lutas. Antes de eu começar a namorar, eu já tinha essa experiência com Deus. Eu já meditava na palavra de Deus. Então, ali, eu aprendi. Eu aprendi a ter o ir a Deus. Eu não tinha dúvida de nada do que era falado aqui. E era como uma comida para mim. Ela me saciava. Uma parte que me impressionou muito, que eu vi que fez o meu caráter, era a parte de falar sobre José, que tem os irmãos que traíram, que tinha inveja. Então, aquilo tudo foi me moldando, foi me moldando. Mas eu via que aquilo não era de Deus. Ter inveja, ter ciúmes do marido, das amigas, da mãe. Eu nunca manifestei esse ciúme, porque eu já aprendi cedo, que aquilo não era de Deus. Que aquilo era um fruto da carne. E que não agradava a Deus. Então, eu passava isso para as meninas, mas elas custaram também entender essa parte. Elas não absorveram fácil. Elas tinham muito ciúme uma da outra, muito ciúme de mim, do pai. Mas depois, com o tempo, elas foram meditando. Deus foi falando no coração dela. Então, aqui está o segredo. Esse preparo, ninguém me deu. Foi a palavra de Deus. Claro que minha mãe me ajudou muito. Ela me ensinou muito. Mas eu procurei. Eu me aprofundei aqui. Então, o segredo é aqui. Aqui que Deus mostra a você. O caminho, a iniciativa. A maneira de você se comportar. A maneira de você... Você se pode julgar uma pessoa. Você pode ser misericordiosa com uma pessoa. Então, você aprende tudo aqui. Se você colocar em prática, aí tudo vai dar certo. Entrega e confiança. Mas aqui foi o meu professor. A minha big sister. Foi tudo. Hoje em dia, as pessoas querem alguém para ajudar. Alguém para ensinar. E eu não tinha dúvida. Nada que eu li, eu ficava na dúvida. Era tão claro para mim. Era Deus mesmo me orientando, me preparando para essa obra. que eu nunca duvidei. Eu nunca tinha... Isso aqui eu não entendi. Como eu vejo muitas pessoas falarem. Ah, eu li isso aqui, eu não entendi nada. Quer dizer, quando você se coloca à exposição de Deus de ouvir a voz dEle, aí, então, Ele vai falar. E não ser imediatista, porque tem muita gente que ouve, mas quer saber logo. A senhora ficou na plena consciência. Quantas coisas que a gente ora até hoje e não fomos respondidas, mas nem por isso deixamos de acreditar nesse Deus. Por exemplo, os provérbios, você aprende muito sobre o seu caráter, está todo aqui em provérbios. Os salmos. Então, eu... Todo dia eu lia provérbios, porque eu encontrava aquelas perguntas que jovem faz, fazem. Então, você fica assim, sabe, orientada mesmo pelo Espírito Santo. Então, eu não tinha orientação do mundo, porque eu não buscava lá, buscava aqui. Então, quando eu via situações na escola, assim, que não batia aqui, eu já sabia, não é pra mim. Isso que a senhora está falando, que tudo é muito claro, eu também percebo isso. A palavra de Deus é tão simples, né? Você abre, você entende, só que ela é uma palavra espiritual. E hoje, a gente percebe que muitas pessoas não têm dificuldade de compreender. Tem falta de fé pra praticar. Então, nós damos nomes bonitos pra coisas feias. Quando fala assim, eu não tô entendendo, eu tô incrédula, eu não tô... É crendo. A verdade é essa, eu não tô crendo nisso que tá escrito. Porque quando eu compreendo, de fato, e vou praticar aquilo, vai exigir um sacrifício. Esse sacrifício que a senhora tem feito ao longo dos anos, a senhora e o bispo, no casamento, na vida espiritual, tem abençoado tanto a igreja, mas é inevitável. Você olha e você vê assim, quantas coisas eles estão abrindo mão. As calúnias, as injustiças, quantas mentiras que ficam sendo pregadas como se fossem verdades. Olha o sacrifício, olha a exigência que o reino de Deus nos faz. É preciso ter essa coragem, né, Dona Esté? Porque se não tiver, a gente não consegue abençoar ninguém. Os senhores têm abençoado a nossa vida, têm abençoado a igreja, porque vocês tiveram a fé e a coragem pra pagar o preço. O preço que o reino de Deus exige. Olha, interessante que as coisas do mundo, todo mundo entende facilmente. Por exemplo, o computador, que é uma coisa mais recente. Qualquer criança sabe mexer. Quer dizer, porque ela se empenhou naquilo. Que viu que era uma coisa nova, então eu quis saber. Se tivesse o mesmo interesse em ser guiado por esse professor, que é o Espírito Santo, aí entendia tudo. Se as pessoas ouvissem o Espírito Santo, como ouvem o Waze, talvez você já pegou o seu celular e colocou num aplicativo pra te levar em algum lugar. E ele fala, vira à direita, você vira à direita, vira à esquerda, você tá se guiando por ele. Se você ouviu o Espírito Santo, porque ele também fala, não faz isso, ou faz isso, ele te dá a direção, ele guia. Você vai chegar no seu destino. Se você ouviu o Espírito Santo, você vai tomar as decisões certas. Mas às vezes as pessoas não querem aprender. São duas coisas importantíssimas que vocês têm gravado, que nós estamos falando. A leitura da palavra de Deus, meditação, não é só ler, meditar, pensar, para, volta outra vez, o Espírito Santo vai falar com você. E a outra coisa é o Espírito Santo guiando você. Você não contar com outro professor. Esse é o melhor. de todos. E jamais você vai ficar desemparada e sem nenhuma direção. Instrução. Ela sempre vai ter instrução. Se ouvir a voz do Espírito Santo, sempre vai ter instrução. Então, eu sempre me espelhei nas mulheres da Bíblia, como Ana. Ela teve uma iniciativa, ela sozinha, foi na igreja, fez a oração, porque ela queria. a coisa que ela mais queria era ter um filho. Ela não falou com ninguém, ela não perguntou se podia. Ela teve essa iniciativa, uma fé própria. Ela e Deus. Esther, que também se tornou rainha e ela pôde arriscar a vida pelo povo de Deus. Então, cada uma delas ensina-nos a ter, fazer esse sacrifício, pela obra de Deus, pela fé que ela tem. Então, você, você lendo essas mulheres, você se identifica. Poxa, eu posso ser uma mulher assim, forte, né? Eu posso ser a mulher que Eliseu pediu que ela fizesse um pão pra ele. Ela teve essa coragem, essa fé de confiar no homem de Deus. Então, cada mulher na Bíblia mostrou o papel importante dela, que Deus olha com muito carinho, porque ela manifestou uma coisa diferente, uma coisa que saiu dela. Ela não foi perguntar a ninguém. Ela teve essa iniciativa. Então, isso é que é importante pra Deus. A fé genuína na confiança de que Deus está ouvindo, que Deus está com ela. então, se todo mundo tivesse essa confiança, como seria bem melhor o nosso mundo? A obra de Deus, a igreja e o mundo, né? Se todas as mulheres vivessem, entendessem isso e vivessem, que se ela for guiada pelo Espírito Santo, ela vai ser guiada de forma correta, como Maria. Ninguém disse pra ela sacrificar aquele perfume, né? Mas ela chegou ali e depois da unção o Senhor Jesus disse, ela me ungiu pro sacrifício, pra sepultura. Quer dizer, aquilo precisava ser feito, mas ninguém tinha tido iniciativa, só Maria. Então, se o Espírito Santo falar com você, faz isso, pode ir na direção dele que você vai fazer algo extraordinário pelo reino de Deus. Então, nós só temos que agradecer a senhora por essa disponibilidade, estar aqui gravando, abençoando todas nós, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, está amando cada palavra, está comendo aí, saboreando essas experiências de fé que a Domesté vem vivendo ao longo dos anos, porque cada ano com o Senhor Jesus a gente vai guardando dentro de nós um tesouro e compartilhar esse tesouro com os demais é tão bom, né? As pessoas compartilham filosofias, queixumes, você às vezes abre o Facebook e vê um monte de lamentos, de palavras ruins, as pessoas compartilham as suas ideias, mas nós estamos aqui compartilhando a fé na palavra de Deus. Olha que benção! E ele manda guardar porque você pode perder, né? Se você não vigiar, você pode perder esse tesouro, então tem que ser guardado no seu coração. Ninguém, nada e ninguém pode tirar essa fé dentro de você. Não vai ser a tribulação, não vai ser a família, ninguém, ninguém pode tirar isso da gente, porque é uma coisa você e Deus, muito pessoal, muito íntimo. Então, para as meninas francesas, eu deixo um meu abraço e que todas sejam muito fiéis ao Senhor Jesus. E muito em breve, a gente aguarda a senhora aqui novamente em França com o bispo. É, o bispo vai continuar, o bispo é do ministério, eles vão continuar em breve também essa visita pelo restante da Europa, recebi uma perguntazinha, e Amsterdão? O bispo vem aqui, na Rússia? O bispo vai em todos os lugares, né? A dona Estéia está aqui, firme e forte, fazendo mala, desfazendo mala, pronta para acompanhar. É só esperar o momento. Olha por nós para termos essa força. Um beijo para todas.